Falar um pouco hoje das provas clássicas que estão acontecendo na Europa nesse momento. A primeira prova da temporada foi a Omni Loop, que aconteceu dia 24 de fevereiro. Prova masculina 200km, prova feminina 120km, participação de uma brasileira, Marcela Toad, mate, mate, super amiga, assim, não tem super orgulho de ter uma brasileira competindo entre as melhores do mundo. Ela está na equipe Silence, que é a mesma equipe da Bronzini, que é duas vezes campeã mundial. A gente trocou algumas mensagens, ela falou que está sendo extremamente difícil, ao mesmo tempo está sendo uma experiência incrível. Assim que a gente tiver a oportunidade, mate, conta pra gente os bastidores dessas provas clássicas, porque com certeza deve ter muita informação legal. Eu acho que é isso. A ideia não é falar sobre todas as provas, a característica específica de cada uma, mas falar sobre a característica geral. Principalmente pra quem reclama das grandes voltas, que elas são monótonas e que elas não são agressivas e etc. Eu entendo a reclamação das grandes voltas de não serem agressivas, mas ao mesmo tempo, quando você olha um esporte de ultra endurance, não tem como exigir deles a mesma agressividade que eles têm numa prova clássica. E por isso eu resolvi falar das provas clássicas. Pra quem gosta de uma prova mais agressiva, as provas clássicas de ciclismo, elas são um dos raros momentos, as raras competições, aonde você vê todos os ciclistas do pelotão sofrendo, com cara de sofrimento. Porque nas grandes voltas, geralmente está todo mundo ali muito estratégico, todo mundo tem que se poupar, porque são três semanas de competição. Então, raramente você vê alguém sofrendo de verdade, com cara de sofrimento. Usando como exemplo, Estrada Bianchi, que aconteceu esse sábado, dia 3. Eu acho que a Estrada Bianchi, ela é um bom exemplo do que geralmente as dificuldades que os ciclistas encontram nas competições e o que acontece com o pelotão. Foram 184 quilômetros. Quando você olha a altimetria da Estrada Bianchi, primeiro que você não tem plano, você sempre está subindo e descendo. Você não tem grandes montanhas, mas você tem pequenas subidas, e essas pequenas subidas, elas favorecem ou não diferentes ciclistas. Mais potentes, potência intermediária, então você tem aqueles ciclistas que numa subida de 100, 50 metros, ele consegue simplesmente estraçalhar o pelotão, porque ele não precisa se preocupar em sustentar aquela potência. Existem aqueles ciclistas mais versáteis como Peter Saga, que ele não consegue subir uma montanha acompanhando o Chris Froome, mas ele consegue produzir uma potência o suficiente para quebrar o pelotão numa subida de 1 quilômetro. Então a cada subida, você tem um ciclista com uma característica específica que consegue estraçalhar o pelotão. Além disso, existem geralmente as sessões de paralipípedo, ou no caso da Estrada Bianchi, as sessões de estrada de terra batida. Em 184 quilômetros, foram 11 sessões de estrada de terra batida. A cada subida, a cada sessão de paralipípedo de terra batida, um ciclista vai sofrer. Então quando você olha a competição, a transmissão, sempre tem alguém pedalando meio quadrado, fazendo força, e isso faz com que seja extremamente interessante assistir. Além disso, quando você olha o comportamento do pelotão, é totalmente diferente de uma grande volta. Geralmente a grande volta, como que acontece? O pelotão controlando a fuga. Nas provas clássicas, você tem, ao longo da competição, vão se formando vários pequenos grupos. Porque a cada momento técnico ou de subida, um grupo de ciclista faz a diferença. Então você não tem um grande pelotão, você tem vários grupos de ciclistas. O que aconteceu na Estrada Bianchi? Primeiro que tinham vários grandes nomes. É uma competição super nova, ela começou em 2007, ou seja, são 10, 11 anos, e ela já tem o status de atrair grandes nomes, grandes equipes. Valverde, Peter Saga, Kiatowski, Dumoulin, Romain Bardet, Van Aert, que é um moleque, revelação não, o moleque é um super talento do Cycle Cross, campeão mundial. Todos esses nomes e outros, eles estavam lá competindo. Entre várias fugas, várias quebras, o Bardet, que ele não tem característica para ganhar uma prova clássica, Bardet e Van Aert, que é o moleque de 23 anos, campeão mundial, eles saíram. Atrás ficaram vários pequenos grupos. Eles pedalaram muito tempo, só os dois, na cabeça da prova. O Van Aert estava sofrendo na roda do Bardet. E lá atrás tinham os nomes, Valverde, Dumoulin, não sei o que, mas aparentemente nenhum deles, eles estavam interessados em fazer um movimento mais agressivo. Mas o Bennett, ou Binot, que foi o cara que ganhou, ele saiu desse grupo de trás, chegou no grupo, na dupla Bardet e Van Aert, ficou um tempo, ficou irritado e falou assim, meu, vocês não estão andando nada, eu vou embora. O cara pegou, abriu, foi embora, ganhou a prova. O Bardet se manteve, na verdade, o Van Aert se manteve junto com o Bardet até a última subida. Quando chegou na última subida, que é uma parede, o Bardet falou assim, meu, sei que você é campeão do mundo, você tem 23 anos, você é um puta talento, mas eu escalo pra cacete, foi embora. Então, foi o Bennett, Bardet e o Van Aert. Todos os outros grandes nomes chegaram bem colocados, Pt Saga, Valverde, Dumoulin e etc, mas não deu pros caras. Existem outras provas, como Paris Roubaix, Flanders e etc. Então, é muito bacana. Esse vídeo foi só pra falar que, assim, se você gosta dessas provas mais agressivas, com certeza, ir atrás das provas clássicas, eu vou colocar o link do Steve Hill, que é um site, dá pra ver lá os vídeos, o que tá acontecendo nas provas. Eu acho que é isso, até a próxima, espero que vocês acompanhem as provas clássicas, elas são realmente bem emocionantes. Tchau, até a próxima.